Bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, eu irei ensinar como resolver este exercício que pede para colar a área da região do plano limitada pelo gráfico da função x², pelo eixo x e pelas retas verticais x igual a menos 1 e x igual a 1. Bom, para resolver este exercício, você não precisa nem visualizar o gráfico, devido às informações que já estão presentes no enunciado. Então, basta aplicar a fórmula de cálculo de área envolvendo a integral, que diz o quê? Que a integral da f de x dx, no intervalo que vai de a a b, o módulo desta integral vai ser igual a quê? A área. Portanto, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho aqui meus intervalos já, meu a e b, é menos 1 e 1. Eu tenho a minha f de x, então basta substituir na fórmula. Substituindo, vou ter isto aqui. Agora, eu só tenho que integrar. Como se integra x² dx? Integrar o x² é x² mais 1 sobre 2 mais 1. Portanto, eu vou ficar com x² mais 1 sobre 2 mais 1 no intervalo que vai de menos 1 a 1. Prosseguindo na minha resolução, vou ter aqui x³ sobre 3 no intervalo que vai de menos 1 a 1. Agora, basta substituir no 3 os valores do meu intervalo. Então, eu vou ter 1 elevado ao cubo sobre 3 menos 1 elevado ao cubo sobre 3. Isso vai me dar o quê? 1 terço mais 1 terço, porque aqui eu vou ficar com negativo, né? Já tem este negativo aqui, portanto negativo com negativo positivo. A área, então, corresponde do quê? A 2 terços, 2 terços de unidade de área. Este é o resultado final do exercício. Este é o resultado final do exercício.